O cu, ele toma no cu, ele toma no cu, ele toma no cu, se lasmar a faia vai tomar no cu. Esse marcedo tem que morrer Esse marcedo tem que morrer Satã é nosso rei Satã é nosso rei Satã é nosso rei Satã é nosso rei Viva a liberdade, ele expressou Jesus vai tomar no cu 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 Jesus vai tomar no cu